Bora pra análise sem spoilers do filme Licorite Pizza. E esse é o novo filme da Universal Pictures, que estreia agora dia 17 de fevereiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal e cliquem no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais, Instagram, Blog Nerd, Discord, todas as nossas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E lembrando que a galera pode ser membro do canal aqui no YouTube também e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Blog Nerd. Licorite Pizza é um filme que vai contar a história aqui de amor do Gary e da Lana, que é um casal que vai se conhecer e vai se desenvolver profissionalmente e emocionalmente juntos no Vale de São Fernando nos anos 70. É um filme que a gente vai aqui acompanhar as vindas e vindas desse casal, né? É um casal que é bem apaixonado ali e ao mesmo tempo os dois são muito ambiciosos também. E eu começo dizendo que esse filme é muito gostoso de assistir. A história é muito interessante e os personagens são muito envolventes. O fato dos dois ali passarem por várias dificuldades, provavelmente muita gente vai se identificar com eles. E eles, assim, buscam a liberdade por mais que eles vivam ainda num período na fase da vida deles em que eles dependem muito de regras também. E tem questões bem adolescentes aqui que envolvem o filme, então, assim, tem questões do tipo quem é o namorado que eu vou apresentar pro meu pai ou que horas que eu vou chegar em casa sem tomar um castigo. E isso é muito gostoso de assistir. É, esses questionamentos que são bem da fase adolescente, o filme sabe lidar muito bem de maneira muito natural com isso. E a personalidade ali da Lana e do Gary é bem diferente uma da outra e isso torna o filme bem interessante porque eles são bem complementares. É, esse jogo de vai e volta, ele acaba servindo de conexão pro filme todo, né? Porque aqui a gente acompanha várias histórias e vários momentos diferentes do casal, mas todos marcados com essas indas e vindas deles, né? Inclusive o tempo de cada um é bem diferente ali, o que tá acontecendo com cada um, o que cada um almeja ali e a idade dos dois é muito diferente. É, a Lana, por exemplo, ela tem 25 anos, então ela já tá num momento ali. Ela tem que tomar decisões, ela tem certa pressa pra decidir o que ela vai fazer com a vida dela, qual vai ser o futuro dela. Já o Gary, ele tá com 15 anos ali, então ele tá no auge da adolescência, tem todo o tempo do mundo, e com paciência ele vai lidando com as questões ali. Eles tão nesse time diferente, eu acho que é um dos pontos legais da gente acompanhar aqui no filme. Inclusive a gente vê que em vários momentos aqui desse filme, os personagens literalmente correndo, aqui eles tão correndo pelas ruas, pra lá e pra cá, e isso mostra bastante, de forma simbólica, eles correndo atrás do sucesso, atrás do amor, atrás dos sonhos deles. É, isso que é legal de ver o arco principal do filme que é construído, que é basicamente a relação dos dois, mas é uma relação que a gente enxerga ela evoluindo ao longo do filme mesmo. É aquele amor inocente no início, sem muito compromisso, e aí a gente vai acompanhando brigas de ciúmes, e o amadurecimento de cada um deles com objetivos diferentes, e isso eu acho muito gostoso de acompanhar. E o roteiro, ele funciona assim, ele tem uma linha principal, que vai conduzindo pequenas histórias que vão sendo contadas ali junto com os personagens principais, são histórias mais independentes ali, mas que a gente tem como conexão os dois personagens principais. E essas histórias focam bastante ali em referências e homenagens ali a Los Angeles e a indústria do cinema. Eu acho que pode ser um grande trunfo do filme realmente a gente acompanhar essas várias pequenas histórias, como se fossem vários capítulos diferentes, pra gente ver momentos diferentes da vida da Lana e do Gary. Só que por outro lado pode ser também um problema pro filme, porque a estrutura narrativa, ela acaba ficando fragmentada. A gente queria que essas histórias tivessem um impacto maior na jornada do casal ali, mas nem sempre é isso que acontece. E mesmo não tendo esse impacto todo ali nos personagens principais, são histórias excelentes de acompanhar. É, e as atuações também, né? A gente tem um destaque aqui pra dois jovens que são estreantes aqui, o primeiro grande filme de cada um deles, e eles estão conduzindo a narrativa mais do que os figurões aqui, que ficam num plano realmente secundário. E a Alana Ren, que faz a Alana aqui no filme, ela deu um show de interpretação, assim, a gente fica babando por ela do começo ao fim aqui do filme. É o Cooper Hoffman também, que aliás é filho do Philip Simon Hoffman, que era um ator que eu adorava, ele já faleceu há alguns anos. Ele tá muito bem porque ele tem muito carisma aqui, eu acho que funciona muito aquele jogo ali de olhar e os diálogos com a Alana, eu gostei muito disso no filme. O diretor é o Paul Thomas Anderson, que fez também Sangue Negro, a trama Fantasma e Magnolia. E muita gente ficou se perguntando por que o nome do filme é Licorice Pizza, porque a gente não tem nenhuma referência a isso aqui no filme. E o próprio diretor, ele comentou em algumas entrevistas, né, que Licorice Pizza era uma franquia de lojas de discos nos anos 70, na Califórnia, que era muito conhecido na época, então era meio que um ponte da galera, os jovens ali se encontravam, discutiam, sobre tudo que era assunto sobre música, sobre tudo que era assunto da geração, então foi algo que meio que marcou aquele período. E essa é uma memória afetiva ali, são referências do diretor, então essa parte toda ele realmente lembra da infância dele como algo ali da Califórnia dos anos 70. Aliás, falando em Califórnia dos anos 70, a reconstrução aqui da Los Angeles da década de 70 tá sensacional, o design de produção e ambientação tão espetaculares, e a gente realmente mergulha naquela época ali, com os carros, as lojas, tudo com neon bem colorido, e isso o filme trabalhou de maneira muito bem, muito competente, né? Assim como o cabelo, a maquiagem, ele todo figurino, nos transporta um tamanho total pra aquela época. É, a fotografia tá incrível também, inclusive o Michael Bauman, que é o diretor de fotografia, que ele já trabalhou como diretor de iluminação em vários filmes, e aqui ele trabalha como diretor de fotografia, ele disse que eles pegaram várias referências de filmes clássicos aqui pra aplicar na fotografia desse filme, por exemplo, o filme Manhattan do Woody Allen, eles tomaram muito como referência, porque aqui a gente tem várias cenas de personagens caminhando na rua, e fazendo diálogos ali interessantes e diálogos longos, coisa que o Woody Allen fazia muito no filme também, então eles tentaram aplicar algo do tipo, e eu acho que funcionou muito bem. É, tem uma cena ali do filme que tem a Lana e o Gary conversando, ele pede o telefone dela, e eles tão conversando em direção à câmera, então é bem típico do filme Manhattan. E a trilha sonora também tá perfeita, a gente tem o David Bowie, Nina Simone, Paul McCartney, então, nossa, embalou demais as cenas. É, juntando tudo isso, a gente tem um filme que é muito gostoso de assistir, a gente tem momentos de drama, tem um humor gostoso ali também, que eu me diverti demais em vários momentos. A gente tem um problema de uma estrutura narrativa que às vezes aparenta ser um pouco fragmentada pelas várias histórias, que tiram um pouco o foco da nossa atenção. Ainda assim, é um filme excelente, e tá concorrendo ao Oscar em 2022 agora, então a nossa nota pro filme Licorite Pizza é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!